Música 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 Mais um ano, vamos ser tricameão Música 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 Mais dança Música 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 Mexe, mexe Música Pula Pensa Mexe Fim Um, dois Tira o pé do jogo Vamos aproveitar esse momento maravilhoso Para sempre, para sempre, para todo mundo Vamos lá, Marilson Vamos cortar Um, dois Três Vem A letra play Vem Grandes sonorização É com vocês, é com vocês É, é, é Fora, Carroco! A alça das velas Vem lá no pé As carabelas Os palais do velho mundo Oceano a brindar A alça das velas Desaportar As carabelas Cruzar atrás do velho mundo É inteira dilatar Correndo de levo a trintania Agoste, pobre em agonia Agoste, pobre em agonia A alça das velas Que virá Na terra Mais água Que seria Pesadelo de um culto Navegador Como é que é? Como é que é? Vem! Iê! 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 É rapista Atratada Cuidado estúpido Vara Iê! 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 Pra contar o nosso tempo Tio ele nos prato de vermelho Ele vai cagar a transmissão O sol vai se derramar Uma mochada que ficaria Vai em cima, vai em cima E na pera das sagas que seria Exabendo o nosso bolo no jogo Brasil, Brasil, a nossa bola Ei, ei, ei Bora, Merissa Alçar as velas E não cortar a escala dela Esquadra do meu No serrano de um mar Nossa Aérea, Nossa Aérea, Nossa Aérea Nossa Aérea, Nossa Aérea Vem, quer me matar Se leva, uma pessoa que não é Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Não será, tem isso agora, não é? Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos E aí 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 Terra do Estado Adressar E a chuva E a chuva O Filho do Parque O Filho do Parque O Filho do Parque